Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, voltamos aqui, vocês me escutam? Vamos achar a Thaís de novo pra voltar aqui na nossa live. Problemas de conexão, gente. Do ao vivo tem isso, são grandes emoções. Então vamos reconectar com a Thaís. A Thaís espera a gente, que a gente já tá voltando pra mostrar dicas muito bacanas do universo casa. A gente que tem uma novidade incrível, que eu tenho certeza que o pessoal... Então estamos aqui reconectando com a Thaís. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Desculpa, eu não sei se... Pois é, voltamos, voltamos. Tô aqui. Vamos ver se agora dá certo. A internet ficou meio ruim. Pois é, a internet aqui tá dando problema, mas enfim, são coisas ao vivo. Então eu vou repetir a pergunta que eu tinha feito pra você anteriormente, pode ser? Eu ouvi, as coisas mudaram muito por aqui, eu ouvi. Isso, isso. Quais as mudanças na rotina aí que vocês tiveram? Mudou bastante, porque a gente tava começando, a Melinda ia começar a entrar na escola. Daí eu cheguei a fazer adaptação dela na escola. Assim, eu ficava no carro ainda, esperando, e de repente... E a gente falou, nossa, nossa vida vai mudar muito. Agora a gente vai acordar muito cedo, levar pra escola cedo. E o Teodoro vai ficar sozinho, sem a irmã, né? E aí, de repente, eu falei, caramba, não, nada disso. Nada disso. Tudo parou. Então ela começou na escola e parou. O Teodoro ia entrar agora no meio do ano, não vai entrar. E o Michel, que minimamente três noites por semana ficava viajando fora de casa. Ele agora tá em casa direto. Então assim, muita coisa mudou. A gente teve que se readaptar e... Readaptar, exato. Não, e respeitar muito mais os limites um do outro. Entender os momentos de cada um. Positivamente, por exemplo, a gente teve muito mais tempo em família. O Michel tá podendo acompanhar muito mais as crianças. Eu tenho muito mais a parceria dele presente. Porque ele sempre foi muito parceiro, mesmo viajando. Ele sempre foi daquele pai que faz FaceTime toda hora, pra poder participar dos momentos e tal. Mas, poxa, aqui, assim, né, ele começou a cozinhar. Então assim, uma grande coisa mudou. Então, e dessas coisas... E dessas coisas boas, o que você acha que veio pra ficar, assim? Que você vai adotar como hábito pra sua vida, pra vida de vocês em família? Olha, eu sou muito fã, até eu ia falar sobre isso. Eu sou muito fã de café da manhã. Eu gosto muito. Eu gosto muito das refeições. A gente nunca deixa assistir desenho, essas coisas durante a refeição. A gente se policia muito pra não ficar respondendo WhatsApp durante a refeição. Mas o café da manhã, pra mim, é especial. Eu gosto do tipo de comida do café da manhã. Eu como há anos a mesma coisa no café da manhã. O que você come, Tatá? Eu como crepioca com ovo mexido e cottage. Belícia. Eu como cottage também todos os dias e ovo. Isso faz parte da minha dieta. Amo, assim. Eu adoro. Então, assim, é uma coisa que eu curto. E o café da manhã virou um momento assim. Por exemplo, uma dica pras mães, uma dica pro pessoal de casa. Uma coisa que eu faço e que, pra nós, funcionou muito nessa logística desse novo momento da vida. Eu desço primeiro, né? Geralmente o Teodoro acorda antes. Eu desço com o Teodoro e começo a ajeitar a cozinha. Começo a ajeitar as coisas. Depois, aí a Merinda acorda. Ou eu sou pra pegar a Merinda. Ou aí o Michel desce com ela. E daí eu fico brincando. Já ajeitei a cozinha e tal. Aí eu fico brincando com as crianças. Enquanto o Michel faz o café da manhã. Colocar a mesa do café da manhã na noite anterior mudou tudo pra mim. Mudou tudo. Isso é uma dica legal. Isso é uma dica... Não, isso é uma dica ótima. Quando eu comecei assim. A gente janta, né? Eu dou jantar pras crianças. A gente sobe as crianças e coloca pra dormir. Aí depois a gente desce pra jantar. Eu e Michel. Aí depois que a gente acaba de jantar. Enquanto a gente tá naquela coisa de tirar a mesa. Eu tiro um tanto e trago um tanto. Eu tiro um tanto da janta e trago um tanto do café da manhã. E daí eu deixo a mesa do café da manhã já posta. Porque aí quando eu desço de manhã com eles. Eu não fico naquela loucura de ter que ficar lidando com o corre das crianças. E ainda arrumando a mesa do café da manhã. Era uma coisa que eu não fazia antes da pandemia. E comecei a fazer agora. E isso me ajuda demais na logística com as crianças. Principalmente. Porque eu consigo ficar de olho neles. Consigo dar atenção pra eles. Brincar com eles. Enquanto a mesa já tá posta. Por exemplo, eu comecei a fazer o homeschooling. E é um imenso desafio. Eu imagino. A Melinda não tava acostumada a ir pra aula. Né? Então assim. Então eu tenho que fazer ela entender que é uma aula. Mas que na verdade a aula não é dessa forma. E aí é uma professora nova. E amiguinhos novos. Então é difícil fazer ela realmente querer prestar atenção naquele momento. Muita coisa em inglês. O que dificulta um pouco mais até a concentração. E aí tem a mesa pronta. Me ajudou bastante esses dias. Porque daí eu botei o Teodorinho pra ficar assistindo o homeschooling junto. O Michel tava lá no corre do café da manhã. A mesa tava pronta. Quando chegou eu falei ok. Só sentei o Teodoro pra comer. O Michel ficou dando pra ele. Porque comi a Melinda no homeschooling. Então assim. Depois a gente revezou. Isso facilita muito. Então é uma dica que eu deixo pras mães. Mas mudou muita coisa. Mas também mudou muita coisa pro positivo. A gente começou a se olhar mais. Se ouvir mais. Respeitar mais o tempo um do outro. Então eu acho que tiveram mudanças difíceis. Mas muito produtivas também. Dá pra gente sempre tirar lições muito positivas e coisas boas. Acho que de tudo da vida, né Thaís? E agora dessa quarentena. Com certeza a gente repensou várias coisas, né? A gente se readaptou. E algumas coisas realmente vieram pra ficar. E eu acho que esses momentos em família. A gente valorizar mais isso, né? A gente se dedicar pra uma bela mesa posta de café da manhã, por exemplo. Já faz toda a diferença pra gente começar o dia com o pé direito, né? E olha, eu vou falar pra você. A gente tem colocado as crianças pra dormir um pouco mais cedo. Pra gente poder ter o momento do casal. E eu acho que esse momento... Um dia eu vou montar uma mesa de jantar aqui pra vocês. Que eu quero mostrar pra vocês. Ah, a gente quer ver. Ih, tem um monte de coisa da camicada aqui pra gente montar uma mesa de jantar bem maravilhosa. Oba, maravilha. Mas eu acho que isso é muito legal. Você criar esses momentos, sabe? Então assim... Aí quando eu vou criar uma mesa de jantar, eu e Michel só. Aí eu coloco umas coisinhas mais do casal. Uma coisa mais romântica. Sabe? É um outro clima. Aí agora que eu montei a mesa do café da manhã já pra gente amanhã. Então daí eu coloquei... Posso mostrar pra você como tá? Sim, tô curiosa. Vamos ver. Pessoal, com certeza vocês vão aprender muito com a Thaís. Especialista em mesa posta de café da manhã. Isso aqui é uma paixão. Olha isso. E ela ainda acha que é dedicatória pra ela. Porque tem o M da Minnie. Exclusivo pra ela. É exclusivo. Isso aqui é uma paixão. Porque você já começa o dia... Olha. Olha aqui a mãozinha. Você já começa o dia de uma forma leve, divertida. Aí eu falo... Mãe, a Minnie, não sei o quê. Tô lá, acho o máximo. Aí, por exemplo, com o Teodoro... Eu peguei do Super... Do Homem-Aranha, né? Porque ele gosta dessa coisa. Outro dia ele tava subindo na escada assim. Falei... Nossa, cara, você tá arrasando. Você parece o Homem-Aranha. Ele achou o máximo. E aí o vídeo é do Homem-Aranha. Então, assim, a gente fica brincando. Cadê o... Ele é menorzinho, né? Então faz... Cadê o dedinho do Homem-Aranha? Aí vai, come um pouquinho do ovinho. Ih, cadê a cabeça do Homem-Aranha? Tá escondido. Deixa eu mostrar pra você. Pera aí. Nossa. E que legal, porque isso também acaba facilitando, de repente, as crianças que têm problema de experimentar coisas, né? Você ter os utensílios que agradam as crianças facilita a experimentar novas comidas, né? Não. E outra. Além deles experimentarem novas comidas, também faz com que eles brinquem. E vai se distraindo e vai comendo numa boa. Não é uma questão... Exatamente. Tipo... Ai, olha o Homem-Aranha. Aí eu fico, olha filho, olha só, ele tá jogando a teia, olha, não sei o que... Nossa, ele pulou. E daí ele vai comer, vai brincando, vai curtindo. É maravilhoso. Isso ajuda pra caramba. E aí... E é um momento... Uhum. Ó. Eu amo o copo de boca larga, né? Eu confesso que esse copo aqui até eu uso. É. Olha só. Do Homem-Aranha também. Muito legal. Muito legal. Realmente... Uma coisa que eu tô muito apaixonada é decoração. Eu adoro decoração de casa. Eu acho que uma mesa posta, faz toda a diferença, dá aquele prazer de você sentar pra comer. Eu passei a fazer a mesa com mais carinho na pandemia também, porque eu acho que é um momento gostoso de você curtir, você tá mais tempo em casa. Então, ao invés daquele prato do dia a dia, aí um dia você faz uma graça, coloca um prato diferente. Eu acho isso muito... Eu curto. É uma coisa que eu gosto. Isso aqui, ó. Vocês estão dando pra ver a minha paixão, que ele é curativo também. Linda. Tá vendo? E aí eu posso... Sim, sim. Agora, esse aqui, eu sou muito apaixonada por essa peça. Olha que tá mais linda. Lindo, lindo, lindo. Aliás, eu acho que ele é parecido com o que a gente tá aqui na nossa mesa, que a gente seguiu meio que a mesma linha, então... É, vamos ver. Será que é o mesmo? Vou mostrar pra você, porque às vezes dá uma diferença. É o mesmo. É o mesmo? Olha só. Lindo, né? Lindo, lindo. Eu amei. Eu amei. A cor e é de corcelana, hein? E deixa eu te falar uma coisa. Eu tava na maior dúvida, porque a gente tá indo pro Rio, né? E daí lá também... Ó, já tô marcando mais duas lives com você. Um jantar... Fechado. Vou mostrar pra você uma mesa que eu coloco pra fazer um jantar romântico com o Michel. E uma mesa que eu quero fazer também lá no Rio, porque é outro clima, né? A gente tá em São Paulo e tal, pra fazer uma mesa mais, sabe? Mais colorida, de repente. Mais escolada, de repente. Eu acho isso o máximo. Aí, esses aqui, eu falei assim... Ai, gente, eu vou levar pro Rio, porque eu achei a coisa mais linda. Eu gosto do vermelho com azul, da mistura do vermelho com azul. São cores que eu acho que combinam e que eu gosto. Adoro vermelho. Aí eu falei, não, eu vou continuar aqui na minha casinha. A última semana que eu tô na casa de São Paulo, eu quero fazer uma mesa linda. Eu quero, porque a gente vai voltar só em janeiro, fevereiro. Aí eu falei, não, eu quero fazer uma mesa bem linda essa semana, tudo muito especial, pra poder ficar com essa recordação da nossa casa, né? Exatamente. Você faz tudo diferente no Rio. Você cria memórias afetivas, memórias em família, que fazem toda a diferença pro dia-a-dia, né? Total. Deixa eu te mostrar uma coisa que a Melina e o Teodoro amam e que faz parte da gente aqui. E daí eu coloco... Porque é transparente e é de canudinha e eles adoram. Pera aí. Ah, canudinha e transparência. Eu lembro que eu amava isso quando criança. Ai, que gracinha. E faz um sucesso, olha. Não, e é grande. Eles falam que é de criança grande, que não é de neném. E aí eles ficam se achando, né? Muito legal. Eu confesso que, assim, eu sempre gostei muito de coisa pra casa, sabe? Eu gosto. É uma coisa que... Eu gosto de cuidar da casa. Por exemplo, eu gosto de lavar louça. Eu gosto. Eu gosto de lavar louça. Ah, mentira. Eu adoro. Ninguém gosta de lavar louça, Thaís? Não entendi. Ninguém gosta de lavar louça? Como assim? Você gosta de lavar louça, menina? Juro. Eu gosto. Eu fico lá. Eu curto. Aí eu passo a mão, assim, pra ver se tá gorduroso, se não tá gorduroso. Eu adoro. Mas você passa roupa? Não sei mesmo. Também não. E assim, vai rechão. Passar pano, vai rechão. Eu super vá. Passar o pano me dá um pouco de preguiça e dor nas costas. Mas eu faço também. Lavo um banheiro bem e tal. Mas o fato é que agora, na pandemia, eu descobri que eu realmente sou muito ligada a essas coisas de decoração, do minimalista, de colocar uma coisinha, de fazer uma gracinha. Aí, de repente, tá aqui a mesinha, né? Que eu coloquei pra Melinda, todo especial. Eu tenho um jogo da Kamikadam, que eu ia pegar pra mostrar, mas eu já mostrei tantas vezes no Stories, que é a mãozinha do Mickey, o outro é o shortinho do Mickey, e o outro é a carinha do Mickey. Porque eles amam. E daí eu falo assim, hoje é um dia especial. E no dia, vamos comer um pãozinho de queijo, vocês vão querer o quê? Vão querer comer aonde? Aí, ai, a mão do Mickey. Ai, eu quero o shortinho do Mickey. Então assim, hoje essas coisas ajudam a criar boas lembranças, boas memórias, sabe? Exatamente. É muito isso que a gente quer pros nossos filhos, que eles tenham boas recordações, né? Da infância e tudo mais, mesmo passando por um momento difícil, né? Exatamente, exatamente. Porque são meses que realmente mudou a vida de todo mundo, no mundo inteiro. Então é bom a gente saber aproveitar de um outro jeito, né? Porque realmente tem coisas muito tristes acontecendo, mas coisas boas que a gente vai levar pro resto da vida. Então, todo esse carinho que você tem aí na sua casa, eu acho que isso faz toda a diferença, até pra aliviar o dia a dia, o seu dia a dia, o dia a dia do Michel, das crianças, né? E a gente levar a vida aí com mais leveza, né? E assim, por exemplo, eu tô colocando a mesa, e conforme eu vou colocando a mesa, aí a gente tira aquela preocupação, não sei o quê. É um momento que você fala, ai, vou colocar aqui, eles vão gostar. Ah, poxa, que delícia, vai ser um momento gostoso. Aí vai trazendo uma leveza, né? Exatamente. Eu acho que são coisas importantes. E eu acho que uma bela mesa posta, eu já falei isso aqui nas nossas lives, você cozinha com carinho, você cozinha, né, com utensílios incríveis. Agora, você servir numa bela mesa faz toda a diferença, parece que a comida fica mais gostosa, né? Então, é, eu acho que faz, você cria uma experiência completa, assim. Porque o cozinhar já é uma terapia, agora você servir bem as pessoas que você ama, que moram com você, gente, isso é realmente muito especial, né? É, e com a pandemia, a gente sentiu essa necessidade de ter a casa mais, de ter esse cuidado mais especial pra casa. Então, uma coisa que normalmente talvez eu não faria, agora eu faço, sabe? De colocar uma mesa bem legal, de pensar nas cores, na combinação. Aí, de repente, fazer uma graça, colocar um jogo diferente. Eu acho que essas coisas, a gente passa muito tempo em casa, né? Então, a gente tem que criar coisas, né? E a gente começa a ver o que falta na nossa casa, porque sempre falta alguma coisa, gente. Nada tá sempre completo, você sempre pode renovar. Então, tem coisas que faltam, que acabam facilitando o seu dia a dia, quando você percebe. Ou então, mudar a decoração da sua casa traz uma nova energia, e eu acho que faz muita diferença, né? E deixa eu te falar uma coisa. Eu entrei, eu tenho o aplicativo da Kamikado também, né? Aliás, é muito fácil de mexer no aplicativo. Muito fácil. Quem quiser, super recomendo. Aí, eu fui entrar pra comprar uma queijeira. Porque a minha queijeira, que partiu ao meio, eu usava há tanto tempo, já ela partiu ao meio. Era de uma outra marca. E quando eu tenho, né? Sou consumidora da Kamikado, ativa. E aí, eu entrei lá no site, entrei no aplicativo, na verdade. E daí, eu vi a queijeira e tal, comprei. Aí, eu comecei a olhar outras coisas. E comecei a olhar outras coisas. E comecei... Falei, poxa, mas eu tô tanto tempo em casa. Eu gosto tanto de coisa pra casa. Eu vou comprar esse aqui. Eu vou comprar esse aqui. Eu tô precisando desse aqui. E por aí vai, né? Mas é o melhor momento, né? Pra gente investir na nossa casa. Que a gente começa a ver o que tá faltando. E o que pode... Por exemplo, eu troquei as minhas almofadas da sala. Taís, parece que eu tava num novo apartamento. Fez muita, muita diferença, né? Então, trouxe mais alegria, assim, pra mim também. E várias outras pequenas mudanças que... A gente teve tempo. Acho que foi isso, né? Talvez faltasse tempo. E agora, a gente tem tempo pra reparar nos pequenos, grandes detalhes da nossa casa. E é muito importante a nossa casa, pra gente se sentir bem, né? Exatamente. Pra gente ter a nossa cara, né? Exatamente, pra ter a nossa cara e o... Acho importante que eu falei pro pessoal das coisas. Mostrei tudo aqui. E eu queria lembrar que tem o Outlet Kamikado, que acontece uma vez por mês. Gente, Taís está dando spoiler. Peraí, Taís, está dando spoiler pro pessoal. Mentira, pode ser. Eu achei isso tão maravilhoso. Isso é maravilhoso. Faz uma listinha, entra lá e faz a festa, gente. Pois é, gente. E por que a Taís está falando isso? Eu já vou revelar a surpresa aqui pra vocês, então, porque vocês vão me estar curiosos. Gente, hoje, a partir da meia-noite, todo o site da Kamikado vai começar o Outlet Kamikado, uma edição especial. E por que especial? Porque o site inteiro, fora a parte de eletro, vai estar com pelo menos 20% de desconto. Então, a gente vai começar com 20% tendo produtos com até 70% de desconto em 24 horas. É imperdível. É o momento aí pra você dedicar a sua casa a transformar o seu dia-a-dia. Tata Persuosa deu aqui spoiler pra gente, mas eu tenho certeza que é pro bem de vocês. Vocês vão amar. Imagina, Taís. Gente, eu quero que vocês tenham esse prazer em montar a mesa pra família de vocês, curtir esse momento. Eu quero que vocês tenham esse copo da Mini, que é a coisa mais fofa. Esse bowl que eu sou muito apaixonada. É como se a gente tivesse tomando café da manhã junto. Se vocês comprarem igual, a gente vai estar tomando café da manhã junto. Isso aqui também. Vou mostrar que eu gosto muito desse aqui, dessa peça aqui que eu amo. Ai, que lindo. É de madeira, né? É de madeira. Eu gostei muito. Eu acho lindo. E os cachepôs aqui também, que eu adoro. Esses aqui, ó, eu coloco assim, ó, manteiguinha, requeijão e cotado. Daí eu coloco um pouquinho em cada um. Muito bem. Ficou linda essa mesa, Taís. Parabéns. Parabéns pelo carinho que você tem com a sua mesa. Eu achei que valia muito a pena falar, porque 20% e 70% é desconto pra caramba, gente. Então vale muito a pena. Então você tá precisando trocar alguma coisa. Ou você quer se presentear. Ou quer presentear alguém. Tem gente que tá devendo presente de casamento, que eu ó, tô de olho. É isso aí. Dá uma indiretinha. Dá uma indiretinha. Porque o momento é agora, gente. Desconto que começa com 20% até 70% em todo o site fora a parte de eletros no site e no aplicativo da Kamikado. Papá, é isso. Você tem mais alguma coisa pra mostrar pra gente? Eu amei sua mesa, de verdade. Tá linda, linda. Depois eu vou mostrar pra vocês, viu? Inclusive eu não mostrei o prato que eu amei. Olha aqui. Olha esse prato. Demais. Demais. Eu acho muito bacana. Aí você vai fazer... Ah, hoje a gente vai comer uma massinha. Aí coloca um prato diferente pra massa. Sabe umas coisas assim? Eu gosto. A gente adora fazer fondue aqui em casa. Inclusive hoje vai ser dia de... E aí você bota uma mesa especial pro fondue. Eu acho legal isso, sabe? Eu acho que é um carinho com você, com a família. Eu gosto. E eu gostei da mistura que você fez, né? Porque o bowl é diferente da porcelana do prato. Exato. E fica muito moderno, né? Misturar essas estampas. Enfim, ficou bem legal. Bem legal mesmo. E olha que legal, porque a gente colocou mesa pra criança e pra adulto, mas eles super ornaram, entendeu? Eles combinaram o vermelho com o azul. Eu acho bonito. Então ficou o Homem-Aranha azul, a Minnie tá de vermelho. Acho que ficou bom. Tudo conversa, né? Tudo conversa. Fica muito harmônico. E é legal também que de repente você pode... Você pode pegar um prato branco... Desculpa, pode falar. Não, você pode pegar um prato branco, por exemplo, e usar todas as coisas que estão aí em cima e dar uma outra cara, né? Só um prato branco que faz toda a diferença. Totalmente, totalmente. E assim, aí as crianças descem e já vem correndo pra ver o que que é hoje. Porque na camicada tem vários personagens. Daí eles... Ah, deixa eu ver. Nossa, que legal. Eles ficam super felizes. Ah, eu não sei. Eu acho que essas gracinhas do dia a dia fazem diferença. Então, e como que tá sendo o dia a dia de vocês, assim, nessa quarentena? Olha, corrido, viu? Tá bem corrido. Mas a gente... Depois que a gente conseguiu estipular a rotina e dividir tarefas, assim... O Michel é muito parceiro. Ele sempre dividiu tarefas. Nunca foi uma questão. Eu nunca precisei falar, ô, faz aí. Não, sempre partiu dele, inclusive. Então, é... Tem sido legal, desde que a gente começou a fazer dessa forma. Que a gente entendeu como funcionaria pra nossa família. Agora, é intenso. É cansativo, né? Tem dias que a gente fala, caramba. Meu Deus, que loucura. Mas é isso. Tá funcionando desde que a gente criou lá atrás, lá em março. Abril, quando a gente conseguiu realmente criar. Não, agora você fica e eu vou fazer isso. Você fica e eu vou fazer isso. E respeitar o tempo de trabalho dos dois, né? Então, é uma... Eu falo que, assim, todo dia parece que é uma gincana. A gente acorda e fala, valendo! Vai! Pois é. São desafios diários, né? Cada um tem o seu desafio aí a ser cumprido. Acho que cada família, cada pessoa tem as suas dificuldades. Mas a gente vai driblando, né? Essa nova rotina. Adquirindo novos hábitos. E foi como a gente falou, a gente acaba tirando coisas positivas. Então, a gente pode investir na nossa casa, na nossa família. Eu acho que nada mais importante do que família, né? É isso. Nossa, é fundamental. E acho que é momento de fortalecer laços mesmo, né? É muito louco porque a gente tá longe, mas ao mesmo tempo é nesse momento que a gente tá fortalecendo os laços. com os amigos, os amigos de verdade estão ficando, os que não estão indo embora, né? Eu acho que é a família que você fala, cara, eu posso contar com essa pessoa, com essa pessoa. Essa pessoa me liga pra saber como é que eu tô. Então, eu acho que é momento de fortalecer laços mesmo. É, a gente fala que é meio que uma seleção natural, né? De quem realmente deve ficar do que realmente é essencial, né? Exato. É isso. Mas eu amei a sua mesa posta, adorei o carinho que você tem com a sua família. Com certeza, isso faz muita diferença na vida das crianças, na vida de vocês, né? Então, desejo... Desejo que vocês... Desejo que vocês continuem fortes e firmes aí. Que esse período difícil vai passar pra todo mundo, né? Mas é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Thaís? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Voltarei mais vezes pra mostrar outros momentos. Produção, vocês escutaram isso, né? Thaís vai voltar pra fazer mais live aqui comigo. Tá na agenda já. A gente só vai combinar a nossa data. Thaís, então muito, muito obrigada pela sua participação. Então, um beijo. Cuide. Cuidem-se. Um beijão pra família de vocês. Beijo pra toda a equipe que tá aí firme e forte trabalhando. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho. E pra todo mundo que assistiu a gente aqui, que eu falei que eu ia dar dicas, perguntei o que o pessoal achava que eu ia falar. Quem me conhece sabe que eu amo café da manhã, então tá aqui o meu segredinho do café da manhã. Obrigada, viu? Amei. Um beijo. Foi um prazer, Thaís. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. A Tatá saiu aqui da nossa live, mas eu continuo, porque eu tenho dicas muito legais, dicas que a produção reservou pra vocês. Não é, produção? É isso aí. Pois é. Então tem muita coisa boa aí. Vocês continuem com a gente. Como, por exemplo, aqui a mesa posta que eu já tinha mostrado pra vocês. Então aqui já mostrei que é de barro, né? Esse açucareiro, essa mantegueira. Olha que lindo, gente. A composição aqui do bowl com o prato. Então faz muita diferença uma bela mesa posta pra gente começar o nosso dia com o pé direito, né? Agora vamos partir para um próximo ambiente, que é a cozinha. Então vem aqui comigo. Porque olha, a Kamikado tem a solução pra você ter a sua cozinha dos sonhos. Então assim, cozinhar, a gente já falou aqui nas lives anteriormente, pode ser como uma terapia, né? E nada melhor do que a gente cozinhar com amor e com utensílios incríveis, como por exemplo, olha só, esse jogo de panela, gente. Então você pode, além de ter utensílios que são bem funcionais na sua cozinha, valorizar o design, a beleza da cozinha, porque acaba facilitando o nosso dia a dia, né? Então essa daqui é a linha Reverse, que tá no site da Kamikado. Então dá uma olhada. Super linda, né? O jogo, ele é composto por cinco peças, mas tem peças avulsas pra quem quiser complementar. O design é ergonômico. Tem aqui na tampa, olha, pra sair o vapor, a tampa de vidro. E legal falar também, gente, que serve pra todo tipo de fogão, tá? Então o fogão que é indução, esse jogo de panelas da linha Reverse da Kamikado serve também. Muito legal, né? Então já falamos aqui do jogo de panelas. Agora eu vou mostrar pra vocês outros utensílios muito, muito úteis. além de lindos, tá aqui o nosso álcool em gel. Deixa eu passar um álcool em gel, gente. Olha isso daqui. Nós temos aqui utensílios feitos de silicone da linha Flexi. Como assim feitos de silicone? Olha que bacana essa forma de bolo, gente. Tá vendo? Então o que que acontece? A gente consegue ocupar bem os nossos espaços. Olha que bacana. Então cabe ali no cantinho do seu armário. Super prático, super bonito. Além de ser muito fácil de lavar. Então é muito legal. Eu adorei a cor azul. Então eu moro num apartamento pequenininho. Eu tô mudando de casa, inclusive, semana que vem, pra um apartamento igualmente pequeno. Então eu valorizo cada centímetro quadrado do meu espaço. E eu acho que vocês também. Então tudo aqui feito em silicone, a gente tem aqui, olha. Esse pegador também. Muito legal. Agora, olha só que bacana esse jogo de xícaras medidoras. Com esse friozinho que tá fazendo e com esse friozão que deve chegar, que tal fazer um belo de um bolo? Hum, que gostoso, hein? Um bolinho quentinho com café ou um chá, pra quem é adepto de chá. Então a gente tem aqui essas xícaras medidoras. Olha que bacana. Essa daqui é pra 60 ml. Essa é 80 ml. Essa é 120 ml. 240 ml pra gente não errar na nossa receita. Muito legal, né? Então essa é a linha Flexi exclusiva da Kamikado. Agora, nada adianta a gente ter as nossas xícaras medidoras se a gente não tiver os ingredientes necessários. Então pra gente guardar os nossos ingredientes, saber o que tem em casa e a quantidade que a gente tem em casa, nada melhor do que, olha esses potes transparentes. Lindos, né? É uma linha queridinha da Kamikado. Essa é a linha Fine Lime. Então são esses potes de vidro e dá uma olhada, ó, a tampa de madeira, que dá um charme todo especial. Então é isso. A sua cozinha, além de prática, além de funcional, ela pode ser bonita. Porque isso dá muito mais prazer no nosso dia a dia e acaba facilitando muito, né? A nossa rotina, dando uma nova cara pra nossa casa. Nada mais gostoso do que isso, né? Bom, então falamos aqui de mesa posta, falamos de cozinha. Agora a gente vai pra um outro cantinho da nossa casa, que é muito especial. E a gente tá falando aqui sobre o frio. A produção preparou especialmente pra vocês pra esse frio. A gente já tá chegando lá. E agora, muita gente de home office, ou então muita gente tendo aquele tempinho extra pra maratonar a sua série. Que tal você fazer isso numa cama tipo essa daqui? Gente, olha que linda essa cama que a Kamikado preparou pra você. Aliás, eu vou até me jogar aqui. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me empolguei, produção. Desculpa, eu vou levantar, gente. Porque dá vontade de ficar nessa cama aqui pra sempre. Ela é muito macia. Olha que linda. Linda. Então, olha só. Temos novidades na Kamikado. Como, por exemplo, esse jogo de lençol da linha Orgânica. Ela é a home style da Kamikado. Uma linha exclusiva. E por que orgânica, gente? Olha só. O algodão orgânico, 100% ecológico. Menos uso de água e energia durante a produção. Exclui o uso de pesticidas e agrotóxicos. Certificado pelo... Muito legal, né? Fora que você separa que não tem plástico na embalagem. Não tem plástico na embalagem. Então, aqui, olha. É o próprio tecido do lençol. E um belo jogo de lençol, de algodão. É básico pra se ter em casa, né, gente? Então, muito legal. Muito legal. Agora, o que mais que a gente tem aqui? Olha essa manta dupla face também. Esse friozinho chegando. E aí você deixa a sua cama super bonita. Agora, gente, vale lembrar que vou relembrar vocês que estão chegando agora. Começa hoje, à meia-noite, o Outlet Camicado. Então, todos os produtos do site, com exceção dos eletros, começam com pelo menos 20% de desconto. Indo até 70% de desconto. Então, é o momento pra você investir na sua casa. E a gente tem os produtos aqui, olha, que a produção separou pra vocês, que estão com 50% de desconto. Eu tenho a minha colinha. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui... Falamos de fazer o bolo, né? A gente tem as xícaras medidoras, usamos a nossa farinha ali do nosso pote transparente. Olha esse prato de bolo, gente. Quarta bolo de R$169,99 por R$79,99. Olha que chique. Faz toda a diferença a gente servir bem os nossos alimentos. Olha aqui também que bacana. A gente tem jogo de acessórios de vinho. Aqui nesse jogo tem um saca-rolhas, um aerador, uma bomba-vaco e um anel salva-gotas. Sabe quanto com 50% de desconto? R$79,99 por R$39,99. Produção, separam desse pra mim, hein? Esse eu quero pra minha casa nova. A gente tem aqui também, olha, manta de sofá. Serenity também da linha Homestyle. De R$99,99 por R$49,99. Gente, não vou nem falar nada. Tenho certeza que vocês estão amando essa promoção. Olha só o que mais aqui. Esse escorredor de louça. De R$149,99 por R$74,99, gente. Tem aqui também, olha, jogo de taças de vinho. De R$99,99 por R$79,99. Muito legal. Agora, eu já falei em live passada aqui, uma coisa muito bacana que eu fiz na minha quarentena foi igualar os meus cabides em casa. Eu tinha cabide de tudo, qualquer jeito. Tinha cabide de madeira, cabide de plástico, preto, branco, enfim. Era tipo uma coisa bem zoneada. E o que eu fiz? Eu igualei os meus cabides com cabide de veludo, que é bom porque não escorrega a roupa. Então, olha aqui. É a oportunidade de vocês fazerem o mesmo. Eu falo que é paz de espírito. Então, olha aqui. Jogo de cabides Velvet. 20 peças de R$149,99 por R$74,99. É isso, gente. Outlet Kamikado edição especial começando hoje a partir de meia-noite. Já tem alguns produtos selecionados rolando aí no site com desconto especial. E a minha última dica do dia. Corre para o site da Kamikado, gente. Aproveita essa promoção que está muito incrível. É o momento da gente investir na nossa casa. É o momento da gente investir no nosso bem-estar. Adorei. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Um beijo. A gente se vê. E corre para o atlete Kamikado, hein? Falaram que as peças acabam rapidinho. Aboados. Tchau. 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 Tchau.